Na cidade de Laginha, um homem de 56 anos foi preso após fazer ameaça de morte usando uma arma de fogo. A polícia militar apreendeu uma garruxa e também uma espingarda na casa do suspeito. A vítima de 46 disse para os militares que a motivação seria passional. A PM foi até a casa do suspeito, mas ele negou que teria feito as ameaças e que teria armas de fogo em casa. Mas os policiais militares encontraram as duas armas em cima do telhado. O homem foi preso, suspeito de posse ilegal de arma de fogo e ameaça, sendo conduzido até a delegacia da Polícia Civil.